Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Librando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem eu merecer Me daria sua ação Tchururu Tchururu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui Tchururu 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 Obrigado.